Bom dia pessoal, quase boa tarde, já vai dar, já é 11 horas Tô cortando a grama aqui, vocês vão escutar o pão de latinha, porque eu tinha que prender ele Porque olha o que ele tava fazendo Não pode, você machuca Não pode fazer isso Não pode Vocês viram aí, tava perigoso ele machucar, eu tive que prender ele lá no porão pra não poder cortar essa grama Então eu vou cortar, tentar abaixar um pouco esse mapa aqui gente, porque tá demais Tá bom? Então eu vou gravar pra vocês um pouquinho da limpeza do quintal aqui Tá um solzinho gostoso, vou até lá passar um protetor solar né, porque ficar no sol sem protetor não dá Então eu vou lá pegar um protetor, passar um protetor e continuar cortando a grama aqui Tchau 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 Pessoal, hoje é outro dia Ontem que eu falei pra vocês que eu tinha começado a cortar a grama A Alice jogou um saquinho ali ó Jogaram um biscoito ali no chão Foi você? Foi Foi É gente, eu não terminei de gravar pra vocês ontem Porque ontem tava impossível de eu terminar de cortar essa grama Foi impossível gente, eu gravar cortando essa grama Porque a Alice toda hora me fazia parar Toda hora a Alice me fazia parar Aí eu não deu pra me terminar de cortar Agora eu vou ter que aparar ela de novo ó Olha como é que ela tá seca E não deu pra me terminar de mexer aqui Quem veio aqui pra mim e capinou aqui embaixo foi meu pai Porque, vou colocar uma foto que eu tirei dele de manhã Eu fiquei sem graça de filmar ele É, ele juntou o mato aqui sabe Pra mim, porque a minha enxada gente Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela tá Sem condições de capinar com essa enxada ó Toda bamba, cega Aí meu pai mexeu aqui pra mim Ele trouxe a dele E capinou aqui pra mim Agora eu vou pegar o rastelo E vou terminar de passar né Pra tirar os matinhos que ficou Aqui ele limpou embaixo da taioba Em volta das minhas plantinhas aqui Vocês viram como é que tava o mato aqui né gente Tava um mato enorme Não dava nem pra passar aqui Olha o tanto que tirou O Todd tá aqui querendo pegar a rolinha né Todd Deixa a bichinha aí Todd A orquídea gente A orquídea dura muito né Demora pra dar mas dura com a beleza Aí aqui Meu pai jogou tudo aqui ó Falei o pai pra deixar aqui mesmo Porque Aqui o Com o tempo vai secando né E vai abaixar Aí eu deixo aí Nossa Todd Aí eu deixo assim Tirou aqui dentro do galinheiro Eu acho que eu vou arrumar galinha de novo gente Eu vou arrumar umas duas galinhas Pra colocar aqui Porque É bom sabe Pra jogar resto de comida Essas coisas assim Ali ele cortou a A buganvilha também Ela tava Tinha uma galha dela gente Que tava vindo aqui no pé de De buticaba Aí ele deu uma podada nela Como é que ela tá bonita Cheia de flor Linda né E assim ficou ó Agora eu vou Limpar né Acabar de rastelar Tirar Esses matinhos que ficou Mas já deu uma boa melhorada O pingo de ouro eu comecei a cortar Mas eu vou Ter que acertar mais Que ele ainda tá Tortinho ainda Tá vendo Tem muita folha pra eu tirar E Eu tenho que diminuir o tamanho dele Ele já tá super alto Ó gente Ele já tá batendo no meu ombro já Não posso deixar ele ficar muito alto Desse jeito não Pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Tá Eu não gravei pra vocês detalhar A limpeza aqui do quintal Porque Nossa pai Eu tô descabelada É Porque né Eu tive que sair hoje Eu tive que ir no supermercado Fazer compra Porque eu tô falando Que vai ter greve geral De novo Na segunda-feira Hoje é sexta Provavelmente esse vídeo Vai hoje ainda pra lá E eu deixei meu pai aqui Capinando E fui lá no supermercado E Mas a compra ainda não chegou Vou até gravar o vídeo da compra Passei raiva de novo No supermercado BH Vou contar pra vocês O que foi que aconteceu lá hoje Mas vai ser no vídeo da compra Tá E Assim que a compra chegar Porque também ainda não chegou E Depois que tiver tudo limpinho Varrido Tudo certinho Eu vou gravar direitinho Pra vocês Tá bom Não gravei Porque eu tive realmente que sair Né E meu pai veio me ajudar Porque minha inchada tava cega Então precisava da ajuda dele Ele me ajudou Rapidinho também Acho que com uma hora Ele capinou tudo Deixou tudo Tudo limpinho Tá bom gente Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui no canal E até o próximo Um beijo Tchau 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 Tchau